A gente prende aqui... Eu fiz um ponto de... Esse ponto cirúrgico só pra... Porque você vai enrolar... Não, agora você enrola ele no seu dedo pra você poder trabalhar e ele não ficar dançando na área suja que não está estéreo, tá? Porque lá primeiro vocês vão fazer anticepsia, tererê, tarará Vocês vão ver esses depois Então como é que a gente faz? A gente pega a pinça Pega a pele Pega a pele Tá? Passa Tenta dar uma entrada assim, ó Que facilita Vou fazer aqui Na esponja Na esponja Que bom Passa, tá? Como vocês não tem prática, a gente sempre diz Passa Segura, solta Tá? Pega aqui Pra ver que vocês não perfuraram nenhuma área Nem pegaram um tecinho Tenta